Sorriso na boca é sinal de felicidade. E é isso que eu quero para você. Fica nesse vídeo e entenda como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Esses são os dentes fixos sobre implante que você pode ter. Quais são os benefícios? Você vai conseguir mastigar seus alimentos preferidos. Não vai ficar mais constrangido para sorrir entre amigos e entre parentes, porque você tem todos os dentes. Não vai mais precisar ficar removendo a prótese para fazer a sua higienização, porque é fixo. E acima de tudo, vai melhorar a sua qualidade de vida e autoestima. Quer ter um sorriso saudável e feliz? Envie uma mensagem para nós. Será um prazer enorme te responder. Até mais. Tchau.